Agora nós queremos falar sobre a equação de Bernoulli, é de primeira ordem, estudadas por Bernoulli. Aqui nesse caso nós estamos falando de um importante matemático suíço, que na verdade ele é membro de uma família muito conhecida na matemática, pelos irmãos Jacques Bernoulli e Johann Bernoulli. Aqui nós estamos falando do Jacques Bernoulli, ele foi muito importante para o estudo da análise, ele foi o primeiro matemático a usar o termo integral. Isso se destacou bastante no estudo de algumas classes de equações diferenciais e algumas áreas específicas do cálculo. E algo que chamou muita atenção na história dessa família é que ele e o irmão tiveram diversos embates acalorados envolvendo matemática. Mas qual é a EDO de Bernoulli? Qual é a equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli é não linear, tá? Ela tem uma estrutura que engana, a priori você olha assim e fala, nossa, essa é uma EDO de primeira ordem linear, mas aí você olha para aquele termo Y elevado a N que está multiplicando o seu forçamento F de X e fala, opa, temos aí um termo não linear, né? Onde N é um número real qualquer, tá bom? Logicamente, se o N for 0 ou se o N for 1, você continua tendo uma EDO linear, né? Se o N for 1, você passa ele para o outro lado, agrupa, né? O seu P com o F. Se ele for, se o N for 0, então você, você tem uma EDO linear, então para nós é interessante quando o N, ele é um valor diferente de 0 e 1, tá? Porque nos casos onde é 0 e 1, você tem uma EDO linear, tá ok? Bom, como que nós vamos resolver, né? Qual foi a proposta de Bernoulli nesse caso? Lembrando que, estou deixando linkado aí para vocês na descrição do vídeo o nosso artigo sobre EDO de Bernoulli e também EDO de Ricat, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a equação de Ricat e onde eu conto quem foi Bernoulli, o que ele fez, né? Lá tem uma breve biografia do Bernoulli. Mas como que ele resolveu esse caso? Ele usou uma mudança de variável, tá? Ele falou que W é igual a Y elevado a 1 menos N. E aí, ele calculou a derivada disso e substituiu na sua equação diferencial, fez lá algumas manipulações algébricas e encontrou uma outra equação diferencial agora em W, né? O W continua dependendo de X, assim como o Y o era. Só que essa nova equação em W, ela é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear, cujos coeficientes, né? O seu coeficiente que multiplica o W, por exemplo, é 1 menos N que multiplica P de X, onde P de X era o coeficiente que multiplicava o seu Y na sua equação original. E o seu termo independente agora é multiplicado por 1 menos N, tá? Então, o que acontece? Você sai de uma EDO que não é linear e chega numa EDO linear. E aí, você vai resolver essa EDO linear com o método que a gente tem antes, né? E depois vai voltar à substituição. Como que você vai voltar à sua substituição? Ora, é só você trocar, né? Se W é igual a Y elevado a 1 menos N, aí a gente faz aí um jogo de expoente para chegar no que é o nosso Y. Por exemplo, nós temos aí Y' mais 1 sobre X vezes Y mais XY ao quadrado. Então, perceba que ela está na estrutura de uma EDO de Bernoulli com N igual a 2, né? Então, aí perceba que a gente tem o seguinte, P de X é 1 sobre X, F de X é igual a X, né? F de X é só o termo que depende de X, não engloba o Y elevado a N, tá? E, nesse caso, o nosso N é 2. Então, se a gente olhar para a fórmula que foi dada no slide anterior, você tem, então, que a sua nova equação é derivada de W mais 1 menos N vezes P de X, W, igual a 1 menos N e F de X. Então, vamos lá. Você vai ficar com derivada de W. Nosso N é 2, então, vai ficar com menos 1 vezes P de X, que é 1 sobre X. Então, derivada de W menos 1 sobre X vezes W igual a menos 1 vezes o F de X, que é X. Então, aí você tem uma EDO linear. O que você vai fazer? Aplica agora o método de solução da sua EDO linear. Ok? Encontrou isso, aí você vai simplesmente trocar agora a sua variável W pela sua variável Y, tá? Então, é muito simples de você fazer, ok? Você vai transformar a sua EDO de Bernoulli em uma EDO linear, resolve a EDO linear, aí você volta à mudança que você fez. quando você solucionar aquela equação que é linear em W, você vai encontrar um W de X, né? Então, o seu W de X é igual a Y. Nesse caso aqui, o seu W de X vai ser Y elevado a... Vamos voltar aqui só para vocês enxergarem. Nesse caso, naquele caso do nosso exemplo, o N é 2. Então, o W é igual a 1 menos 2, ou seja, W é igual a Y elevado a menos 1. Ou seja, W é igual a 1 sobre Y. Ou seja, Y é igual a 1 sobre W. Então, aqui, na hora que você resolver essa EDO linear, você vai encontrar uma solução em W para encontrar o Y, 1 sobre essa solução que você tinha encontrado para o W, tá? Então, é isso que nós encontramos com esse... É por isso que nós encontramos que o Y é 1 sobre X quadrado mais C vezes X. Se você está em dúvida nos passos, ah, como que é essa solução do W, por que que o W de X é menos X quadrado mais C vezes X, esse exemplo está feito em detalhes no nosso artigo do site. Vai lá, leia. Mas a lógica é muito simples. Você tem a sua fórmula de transformação, né? Sabe que a sua transformação é W igual a Y elevado a 1 menos N, né? Separa qual é o seu P de X, o seu F de X e o seu N. Usa a fórmula, resolve a EDO de primeira ordem linear. E aí, é só você trabalhar com a mudança aí do W para o Y, tá? Um outro exemplo. Agora, nós temos uma EDO um pouco mais complexa. A primeira derivada mais X mais 1 que multiplica Y, elevado a X quadrado que multiplica Y ao cubo. Nesse caso, nós temos uma EDO de Bernoulli com Y com o N igual a 3. Então, aí, nesse caso, P de X é igual a X mais 1, F de X igual a elevado a X quadrado e N igual a 3. Jogando naquela fórmula, então, nós temos a seguinte equação diferencial de primeira ordem linear. Derivada de W menos 2 vezes X mais 1 vezes W igual a menos 2 elevado a X quadrado, tá? E aí, você vai resolver essa EDO linear, ok? Mesmo método da parte de EDO linear, inclusive. Aconselho você a dar um pause no vídeo agora. tenta resolver ela pelo método da EDO linear, tá? E depois volta, né? Porque ela vai ter a solução dada por W de X igual a elevado a X quadrado mais 2X que multiplica e elevado a menos 2X mais C, tá? E aí, agora, nós precisamos voltar, né? Para a variável Y. Nesse caso, o W é igual a Y elevado a 1 menos 3, né? Então, é Y elevado a menos 2, ou seja, ou seja, o W é igual a 1 sobre Y ao quadrado, né? Ou seja, Y quadrado é igual a 1 sobre W, né? Ou seja, Y é igual a raiz quadrada de 1 sobre W. Então, tá aí a nossa solução, tá? Que a gente encontra facilmente, ok? Esse exemplo também tem colocado lá no site em detalhes, escrito detalhe por detalhe para você entender. No nosso artigo sobre EDO de Bernoulli e de Ricati, tem vários exercícios resolvidos que podem te ajudar a entender isso. Tá linkado aí embaixo. Agora, nós vamos falar aqui rapidinho sobre a EDO de Ricati, né? Ricati foi um matemático e físico italiano, tá? Ele estudou diversas classes de equações diferenciais e também trabalhou muito com engenharia hidráulica, tá? Então, algumas dessas classes de equações diferenciais que ele trabalhava eram aplicações no seu trabalho de engenharia hidráulica, tá? Também a EDO de Ricati, ela é uma EDO que tem uma estrutura quase linear, né? O que faz ela ser não-linear é aquele y² que tem lá do outro lado, lá no finalzinho, multiplicado pelo r de x. Se não fosse aquele termo, por exemplo, se o seu r de x é zero, então essa EDO é uma EDO linear, né? Uma EDO linear de primeira ordem, tá? Bom, para trabalhar com a EDO de Ricati, você vai precisar ter uma solução particular dessa EDO. Agora começa para nós algo que daqui a pouco vai ser muito corriqueiro quando a gente estiver falando de EDOs lineares de segunda ordem, que é você ter uma solução particular da sua equação, tá? Então, nesse caso, é preciso ter essa solução particular. Tendo essa solução particular, você vai assumir que a sua solução geral pode ser encontrada da seguinte maneira, é essa solução particular mais uma outra função que dependa da sua variável independente, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai derivar essa sua solução geral e vai substituir na sua equação e você vai ficar com uma equação agora em U, que era o nosso U de x, né? Que era aquela funçãozinha que a gente ia somar na solução particular. Agora você vai ficar com a equação em U de x, que, na verdade, é uma equação de Bernoulli com N igual a 2. Então, como que eu vou resolver uma EDO de Ricard? Bom, eu vou olhar, tem a estrutura da EDO de Ricard? Tem. Qual é uma solução particular? Tá, vamos trabalhar aqui e vamos encontrar a solução particular. Encontrei uma solução particular, ótimo. Vou somar com mais U de x. Então, se eu encontrar essa U de x, eu tenho a solução da minha EDO de Ricard. Como que eu vou encontrar essa U de x? Bom, essa U de x satisfaz a seguinte equação. Derivada de U menos Q de x mais 2y1 de x vezes R de x. Isso tudo vezes U igual a R vezes U ao quadrado. Lembrando que Q de x e R de x são coeficientes da minha EDO de Ricard original. E o y1 é a minha solução particular. Tá? Então, eu vou resolver essa equação, que é uma equação de Bernoulli com N igual a 2, né? E aí, eu encontro o U. Encontrei o U, eu vou ter a minha solução, porque aí é só somar com a minha solução particular. E aí, eu tenho a minha solução geral. Tá? Então, um exemplozinho para vocês entenderem como que isso funciona. Eu quero resolver y' igual a 2 menos 2xy mais y ao quadrado. Observe que, nesse caso, P de x é 2, Q de x é menos 2 e R de x é 1. Tá? Nesse caso, é fácil você verificar que y igual a 2x é uma solução particular da EDO. Vamos lá. Como que a gente chega nisso? Porque senão fica parecendo que essas coisas brotam do nada. A primeira coisa que você tenta encontrar, a primeira solução particular que você tenta encontrar, são funções que têm a mesma natureza dos seus coeficientes. Então, pensa, os seus coeficientes são 2 menos 2x e 1. Tá? Vamos esquecer as constantes. Vamos tentar trabalhar com o 2x. 2x é um polinômio de grau 1. Então, faz o seguinte, pega um polinômio de grau 1 genérico, a elevado a x mais b. Ok, vamos simplificar. Pega a elevado a x. Substitui na sua EDO. Será que essa estrutura a elevado a x satisfaz a sua equação? Ah, satisfaz se o a for 2. Como que eu descobri? Se eu substituí na EDO? Bom, então, com isso a gente encontra que y1 é igual a 2x. Ou você pode ir por tentativa e erro também. Você vai tentar aí um polinômio de grau 1, inspirado nos seus coeficientes. A vezes x. Ok. Tenta x, não deu certo. Menos x, não deu certo. Menos 2x, não deu certo. 2x, deu certo. Opa, 2x funciona. Encontrei uma. Vamos embora. Em alguns exercícios vai ser dada uma solução particular quando as soluções forem um tanto mais complexas de serem encontradas. Encontrada essa solução particular, o que eu vou fazer agora? Eu sei que a minha solução geral dessa EDO de ricate é 1 mais 2x. E que essa minha variável u é encontrada a partir desse modelinho que a gente tem aí, essa formulazinha, que é uma EDO de primeira ordem de Bernoulli. Eu encontro essa u. Tá bom? Então, dessa forma, pela substituição y igual a 2 mais x, a gente encontra que, como que você vai fazer a substituição para encontrar essa EDO de Bernoulli com n igual a 2, que vai me dar a minha u. Derivada de u menos o q de x é menos 2x. Ok? mais 2 vezes 2x, que é a minha y1. Então, a minha y1 é 2x. Então, 2 vezes 2x. Então, eu tenho menos 2x do q, mais 4x vai dar 2x lá dentro multiplicado por u, igual a u ao quadrado, porque o meu r é igual a 1. Tá bom? Então, essa é uma equação de Bernoulli com n igual a 2, que aí nós vamos usar a técnica de Bernoulli para resolver esse problema. A técnica que a gente viu antes. Tá bom? Então, a gente vai efetuar qual substituição? Olha, ela é uma EDO de Bernoulli com n igual a 2. Então, a substituição é w igual a u elevado a menos 1. Então, com isso, a gente encontra a nossa solução, desculpa, a nossa equação como sendo w' mais 2x vezes w igual a menos 1. Resolvo essa EDO de primeira ordem e aí eu vou encontrar que w de x é igual a c menos a integral de i elevado a menos x quadrado. que não tem, ela não tem uma primitiva. E aí eu vou voltando. O meu w é... Desculpa, o meu u é 1 sobre w. E aí eu vou voltando, somando, e aí eu encontro exatamente a minha solução. Qual é essa solução? y igual a 2x mais e elevado a x quadrado sobre c menos a integral de i elevado a menos x quadrado dt. Aí está a integral de x zero até x de elevado a t quadrado dt, mas aí é simplesmente para você ter uma ideia de que isso é uma função definida por uma integral. Isso é muito comum quando a gente tem integrais que não têm uma primitiva. Então, geralmente, elas são funções que são definidas por integrais. Então, esse daí era o exemplo dessa ideia de ricate. Insisto que no artigo do site tem isso feito com detalhes. Tem esse exemplo feito com detalhes. Tem alguns exercícios resolvidos para você lá. Mais alguns exemplos. Vai lá, estuda, olha o que você precisa e qualquer coisa é só entrar em contato. O meu objetivo aqui era simplesmente passar a ideia de como você aborda, em especial, as EDOs de ricate e Bernoulli e trabalhar com mais detalhes as EDOs exatas. Ok?